Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Tô iniciando mais um vídeo hoje e no vídeo de hoje eu vou estar organizando o meu guarda-roupa. Gente, ele parece pequenininho, mas eu taco tanta coisa dentro dele que tá uma bagunça por dentro, mas eu vou confessar que tá bem bagunçado mesmo, mas eu vou ser corajosa e vou mostrar como tá por dentro pra vocês. Aí eu vou compartilhar com vocês, eu organizando, dobrando as roupas, deixando ele mais organizadinho. Beleza? Vocês vão me acompanhar? Então vem comigo! Aproveita já agora no início do vídeo, quem ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, dá aquele like pra me ajudar na divulgação do canal, tá bom? E já comenta aí o que vocês querem que eu mais grave aqui, que eu vou gravar pra vocês com muito carinho, tá bom? Ó, esse lado aqui que eu vou abrir é o lado que o meu marido guarda as roupas dele. Tem umas blusinhas bagunçadas aqui, aqui é onde ficam os ternos, algumas blusas de frio dele. Ali embaixo tá as camas, tá tudo bagunçadinho, embaixo eu coloco algumas coisas, capa de cadeira. Aqui essa parte tá bem bagunçada, eu nem sei o que que é isso, mas eu vou descobrir. Aqui em cima os lençóis, que tá uma farofa. Misericórdia, vamos deixar isso organizado. Enfim, agora eu vou mostrar essa parte do meio. Tô sendo bem sincera, vocês tão vendo já no espelho ali a outra bagunça lá atrás, né? Mas calma, essa aqui é a minha parte. Meu Deus do céu! Aqueles vestidos ali de cima, gente, aquelas roupas, são as que eu coloquei lá em cima, porque não tá servindo em mim por enquanto, mas vai caber. E essa aqui de baixo é a que eu uso no dia a dia, tudo bagunçado. Tava arrumado, gente, eu juro, até umas semanas aí, uma semana atrás. Mas sabe quando a gente tá muito atrasada, precisa de uma peça, a gente... Joguei tudo no chão pra procurar. Tem essas gavetas também que estão bem desorganizadas, e tem umas roupas que estavam ali embaixo também, que eu já tirei e coloquei aqui, ó. São roupas de banho, algumas coisas de frio, coloquei aqui que eu já vou dobrar. Que meu marido tava arrumando as gavetas aqui, que estavam caindo também. Mas eu tô mostrando a realidade. Tá bem esboadinho. Esse outro lado aqui fica com os vestidos meus. Ali embaixo tá um vucu-vucu das minhas bolsas. É... Antes eu colocava minhas bolsas em umas prateleirinhas, mas eu usei elas pra outra coisa agora que eu construí aqui em cima. Por enquanto elas tão ali. Quando eu construir o closet, gente, isso aqui, com fé em Deus, vai desmudar. Vou colocar só algumas peças, vai sobrar bastante espaço aqui no guarda-roupa, porque muita coisa vai sair daqui, minhas bolsas vai ter os lugarzinhos delas. E ali também a roupa que eu não uso por enquanto. Certo? Então, vocês tão vendo aqui a baguncinha que está. Eu vou organizar e vou compartilhar tudo com vocês. Aqui, são roupas que eu lavei e acabei de recolher. E já vou aproveitar pra dobrar também. E essas aqui eu já falei que tá no chãozinho. Então, pessoal... Vou falar aqui no espelho. Então, povo, bora comigo. Vamos trabalhar, que aqui vai demorar, viu? Porque aqui no vídeo pra vocês vai passar rapidinho. Mas eu sei que eu vou lavutar aqui. Vou tentar fazer e compartilhar tudo com vocês, tá bom? Bora lá. Comigo. Vou começar por aqui pelos lençóis, tá? Organizar. Me acompanha. Eu acho melhor tirar tudo, dobrar e colocar de novo. Do que ficar aqui, ah, tentando arrumar assim. Eu acho mais difícil. Eu tiro tudo, jogo tudo no chão aqui em cima do tapete. E aí eu vou organizando, beleza? Bora lá. E aí eu vou fazer. 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 essa sacolinha azul lá pra baixo. Aqui, onde eu falei que eu falei que eu nem sabia o que era, é os uniformes do meu esposo que trabalha na CPTM. Então, eu mantive aqui. só tá os uniformes. E aí eu vou fazer. eu coloquei todas as toalhas. vocês lembram? que estavam as blusas. eu coloquei as roupas dele aqui também. Eu coloquei as roupas dele aqui também. atrás dessa montinha. E aí eu vou fazer. E aí eu vou fazer. ali. E aí eu vou fazer. E aí eu vou fazer. eu coloquei aqui daqui de baixo. Eu coloquei aqui daqui de baixo. Eu coloquei aqui. aqui eu coloquei este organizador. Onde eu coloquei os meus cachecóis. Alguns lenços que eu tenho. Cachecol. Tem umas blusinhas bem de lã aqui, ó. Pro inverno mesmo. Opa. Peraí que não tá focando. Agora focou. Tá? Então, eu coloquei aqui. Aqui não tem. O guarda-roupa é bem pequeno, gente. Muito pequeno. Mas quando a gente puder, a gente compra um maior pra deixar aqui também. Tirar isso e colocar outro. E quando o closet estiver feito também já vai ficar melhor. As minhas roupinhas são essas duas partes aqui. Que eu uso diariamente. Eu gosto de colocar em rolinhos. Por quê? Eu acho que dá mais espaço. E a maioria das minhas roupas não amassa. Eu uso muito vestido, gente. A maioria... Essa aqui de cima é tudo vestido, ó. Eu uso muito vestido. Eu prefiro. Aqui embaixo também tem vestido e algumas blusas. Poucas blusas, mas é mais vestido também. É... A maioria é elanca, que não precisa passar. Então, do jeito que tá aqui. Tem algumas peças em algodão, mas são poucas. Ali em cima tava bem bagunçado. Eu também mantive uns rolinhos. Deixei uns vestidos lá também. Que vão servir em mim. Eu tirei muito dali, viu, gente? Desapeguei. Tava cheinho aqui, ó. Aqui e aqui tava cheinho. De vestido que não servia mais em mim. Mas eu desapeguei agora bastante. Acabei de tirar um monte. Um monte mesmo. Mas restou aqueles ali. Que servem em mim, mas fica ainda bem apertadinho, sabe? Colado. Então, eu preciso emagrecer mais um pouquinho pra eles ficarem mais confortáveis. Mas ficou assim, ó. Os rolinhos. Eu consigo pegar aqui direitinho. Identificar. Eu acho melhor assim. Aqui na gaveta, ó. Tava bem bagunçado. Aqui é a minha gaveta. Que agora eu organizei dessa forma. Eu mantive os tutinhos aqui. Aqui nessa colmeia tem as meias. Nessa daqui eu coloquei as roupas de dormir. Camisola, essas coisas. Aqui eu coloquei as lingeries. Esse repartimento aqui, gente, é muito bom. Muito legal. Eu comprei, na verdade, essas colmeias aqui que eu comprei. Mas esse aqui eu recebi da Chai Presentes. Eu vou deixar o Instagram dela passando aí embaixo. Pra vocês dar uma olhadinha. Ela tem muita coisa legal de utilidades domésticas. Utilidades de cozinha, decoração. Muita coisa legal, viu? E vale a pena conferir lá. E aí essa colmeia aqui eu recebi de lá. Bem legal, né? Tem colmeia maior pra colocar sutiã. É porque eu não tenho gaveta o suficiente pra colocar um monte. Se não... Mas em breve terei. Amém. Mas eu vou deixar aí. E sigam ela lá, viu? Vocês vão adorar. Aqui embaixo é a gaveta do meu esposo. Também tava bem bagunçada. Essas colmeias eu tinha comprado quando o Léo nasceu. Pra colocar os bórezinhos e tal. Como a maioria dos bórez já perdeu, porque agora ele tá grandinho... Eu tirei de lá e tô usando pra gente agora. Aí é que eu separei. As cuecas, meias... Aqui coloquei gravatas e cintos. As gravatas dele e alguns cintos também. Ali atrás tem os meia onde jogar bola. E aqui tem shorts de banho. Ficou bem mais organizado, né? Bem legal, gostei. Nessa terceira gaveta aqui tava o terror. Mas eu consegui organizar um pouquinho também. Aqui eu coloquei minhas roupas de banho. Coloquei alguns maiôs que eu tenho. Que ainda não serve em mim. Né? Biquíni. É... Aqui tem dois shorts. Aqui tem umas saídas de banho que eu tenho. Tem uma camisolinha que eu embuti aqui também. Porque é um coube em cima. E aqui tem umas viseiras também que eu tenho. Para usar no sol. Eu gostei da organização aqui. Então, ficou assim essas três gavetas. E lá embaixo, gente, você viu que sobrou espaço? Eu tenho uma mala que eu vou colocar aqui. Porque eu não tenho espaço para colocar ela. Vai caber certinho. Tá vendo? Com a organização, sobrou mais espaço para colocar outras coisas. Graças a Deus. Aqui nessa parte, também lá embaixo ficavam as minhas bolsas. Bem bagunçadas. Então, agora tá vazio. Dá para colocar outras coisas também. Cobertor. Colchas. Essas coisas. Tudo a que eu uso diariamente. Ou no dia a dia. Quando tá frio, calor e tal. Eu coloco tudo no baú. No recaminho. Que tem lá na ponta da minha cama. Então, por isso que vocês não estão vendo muito cobertor aqui. Essas coisas. Que é tudo lá. Aqui tem os meus vestidos. E blusas de frio. Tudo no cabide. Aqui tem mais vestido, hein? Ciricórdia. Mas esses todos aqui eu uso. E roupas de frio também. Eu mantive aqui. Aqui em cima eu separei um... Esse espacinho que tem aqui. Que tava as minhas roupas. Como eu desapeguei bastante, coloquei pro outro lado. E aqui eu coloquei as bolsas. Dentro dessa bolsa rosa aqui, tem as bolsinhas pequenininhas. Então, pra não deixar tudo separadinho. Eu coloquei tudo dentro dela. Nessa bolsinha de praia. E as bolsas todas eu coloquei aí. Ah, gente. Eu gostei. Demorei, viu? Misericórdia. Sai roupa que você não sabe de onde vir, hein? Mas pelo menos ficou um pouco mais organizado. Num guarda-roupa pequeno como esse. Pra três pessoas, praticamente. É, duas. Mas eu valho por duas, né? Tanto pra três. Que o Léo usa a comodinha dele, né? Depois eu vou fazer um tour pela cômoda dele também. Como eu organizo. Então, é isso aí. Ficou dessa forma. Oi, gente. Eu tava editando o vídeo aqui agora. Do Olha o Gordano, se eu não guarda-roupa. E eu vi que eu não finalizei ontem o vídeo. Acredita? Então, eu vou finalizando ele pra vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Pra quem não é inscrito. Aproveita e já se inscreve no canal. Pra fazer parte dessa família. Tá? Dá aquele like. Pra tá me ajudando na divulgação do canal. Tá bom? Um beijinho. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. A vida da gente. Tchau, tchau.